Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje rapaziada trazendo mais um react pra vocês e dessa vez Ranqueando de hoje o pose do mais hétero ao mais gay, do canal Johnny João Estrela E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá deixar um like e se inscrevam no canal Johnny João Estrela Que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou rapaziada? Vou me inscrever, ativar o sininho de notificações, deixar o meu like pra dar aquela fortalecida Qualidade full como sempre rapaziada E mais um vídeozinho daqueles dos mais héteros, mais gay de Jojo Será que eu vou refutar o vídeo do Johnny, na verdade? Vamos ver, né? Mas antes preciso mandar aquele salve, um salve pro Naufumi e o Atani e um salve pro Merami Membros alfa aqui do canal, muito obrigado meus queridos, tamo junto Como eu já falei, eu separo sempre o começo, eu vou, diferentemente do que a galera costuma fazer Eu vou deixar o salve dos membros no começo do vídeo Eu vou aprender como é que faz aquela timeline, tá? De separar os vídeos assim por etapa Que aparece ali embaixo ali, tá ligado? Que aí, sei lá, se alguém quiser pular, enfim, pula, tá ligado? Vou ver como é que faz isso daí Por enquanto, como só tem dois membros alfa, aí então tá de boa É bem rapidinho, então tô colocando isso agora Mas a partir do momento que se Deus quiser, né, o canal tiver um crescimento legal A gente tiver mais gente interessada e tal Aí eu separo um espaçozinho ali pros membros, tá? Bom, vamos lá É... enfim Será que eu vou refutar o vídeo? Não vou? Bora ver Bacana É gente pobre Ranqueando coisas do mais hétero ao mais gay Tudo porque o Bolsonaro mandou um aviso em rede nacional pedindo esse vídeo E eu não posso desobedecer, senão tô expulso do país Então bora lá Em último lugar temos Jesus Mas Jesus tá em último Porque ele é o cara mais hétero do universo Porque basicamente a história... É verdade Ah, é do mais hétero ao mais gay, entendi Caralho, é verdade, velho Tudo bem como isso aconteceu, mas eu acho que isso é coisa de hétero Talvez isso seja uma trolha bem grande E se for melhor ainda Temos Joseph agora Aquela imagem que a gente reagiu no vídeo passado Olha, olha Nossa, o braço todo troncho, velho O mais importante nessa imagem não é a pose em si Mas sim o tamanho do braço do cara Olha o tamanho dessa porra Cabe um coiti aqui Eu acho que o Araki errou um pouco nas proporções Nossa senhora Ah não, os ombros de pneu é foda O Jotaro mais hétero do Jojo, mano Quem discordar é doido Esse é um momento raro A atriz tá quase mostrando a perseguir Eita porra Agora que eu percebi isso aí Pô, o Jorno pra mim é o mais, né Jogando outro time aí, velho Tá passando aqui só pra dizer Que tá tudo bem e podemos continuar Obrigado, Killer Queen Temos esse trio maravilhoso agora Aqui já tá começando a ficar mais gay É, velho Aí tá esquisito, hein Hummm Tá legal, hein Que isso, gente É Caraca O Jorno pra mim Ah é, igual que eu percebi também É pose, né, velho Não é o personagem em si Hummm Essa pose aí Muito bom, velho Um ou outro ali Passa de, sei lá Uns 5 minutinhos e tal Bem legal, bem legal Bem bacana Eu pensei em trazer assim Será que eu trago um compilado ou não Mas como eu tô com o tempo corrido Hoje eu tô gravando a tarde, tá Então, né Tô com o tempo corrido Então, né Achei um vídeo bem legal E bem massa Peguei Eu tentei pegar um mais grandinho E tal Que fosse interessante Então eu trouxe isso daqui Bom, espero que tenham curtido Rapaziada Lembrando O link do vídeo original Vai estar na descrição Então vão lá Deixa um like Se inscreva no canal do Johnny João Estrela Que ele merece Pelo excelente conteúdo Que ele traz aí pra gente Fechou, rapaziada Bom, eu vou ficando por aqui Rapaziada Comenta o que vocês acharam Cara, o Pra mim Jô Taro É o mais hétero De todos De Jojo, né Se você discordar Não posso fazer nada Enfim Um abração, rapaziada Comenta aí Valeu, falou E eu fui E eu fui